Hora e a vez das margaíras, vamos lá? Vou começar com siena natural, a gente vai preencher do miolo para a ponta da pétala, vou preencher todas as pétalas assim. Vou trabalhar com o branco da ponta da pétala até o miolo. Vou usar pra isso um 454, depois com 421 vou fazendo aí a divisão das pétalas também com o branco. Preencho o miolo de amarelo ouro, sombreio com telha, vou fazer a iluminação com o filete e o branco e os pistilos com sépia. Gostou? Me segue pra mais!